Olha aí como a gente tá cada vez mais próximo. Começando... hum, tomei a... nossa, agora é o... O filhinho de Anápolis fazer essa curva. A gente tá muito junto, vamos arriscar, hein. Olha aí, olha aí, Sanz, que isso, já tava na frente, hein. Já tava na frente, hein. Os comissários que estão assistindo o vídeo já foram chamados a dar o veredito aí nos comentários, hein. Quando ele encostou e me eu tava na frente, tomei o segundo aviso, vem comissão, hein. Comenta aí, eu acho que eu já tava na frente, hein. O Sanz me viu mergulhando, jogou como se não tivesse ninguém.